Se eu vou me rasguear, você for sempre vigia Oh, 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 oh E a mulher sobreponete, eu vou não E a mulher sobreponete, eu vou não Ela não deixou eu sair dele no corpo E eu vou não, eu vou não E a mulher sobreponete, eu vou não Ela não deixou eu sair dele no corpo Meu amigo, meu conselho, me sentou a base, não me vou rasgar Antes eu saía da sopinha, agora é confusão Eu não deixou eu saber porque eu deixei de ser sacado Sou homem rastreadado, sem força, tudo chegado Eu não deixei de ser sacado